Opa, tudo bem? Está estudando para o concurso de PEI e não sabe o que tem que estudar para a matemática? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar, eu vou desvendar o segredo da prova de matemática de PEI com você. Concurso esse que vai acontecer e você deve estar preparado. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai vir aqui nos assistir e evoluir. E também baixe o material da aula que está aqui em algum lugar que assim você entra para a nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos que só quem está na nossa lista VIP tem acesso. E vamos começar aqui. Primeiro, eu vou te mostrar qual é o segredo, isso mesmo. Se você baixar o material, você vai ter isso escrito. Segredo da prova de matemática para PEI. Qual o segredo? Sério. Analisando todas as provas, você vê que tem um segredo. Eu vou revelar agora para você. Vem comigo. É uma prova que sempre cobra os mesmos assuntos. Então você pode estudar pelas provas anteriores sem problemas. Não só as anteriores de PEI, porque tiveram três provas de PEI, 2011, 2012 e 2015. Mas também de PAEI e PEF. PAEI teve esse ano, 2019, e PEF já tiveram outros anos. Então você pode estudar por todas. Ah, mas por quê? Olha aqui. As provas do município do Rio de Janeiro, para esses três cargos, têm o mesmo conteúdo programático. A parte matemática é a mesma coisa. Óbvio que eu estou falando de matemática, porque estou te dando um segredo. Por isso, o estudo por provas anteriores é primordial. Isso é o que nós recomendamos estudar por provas anteriores para qualquer concurso. Mas falando em especial de vocês, que a prova sempre se repete, se você já fez algum concurso, estudou com a gente, sabe disso. Que você foi muito bem, porque trabalhou em cima das questões anteriores. Então, sempre se repete. Então, primordial. Matemática, você só irá aprender com muito treino. Sai da preguiça, mete a mão na massa que a coisa acontece. Então, exercite muito. Mas não esqueça do que te ensinei no vídeo da semana passada. Ah, eu não assisti o vídeo da semana passada. Calma. Que te mostrei como estudar matemática para PEI. No vídeo da semana passada, eu ensinei como estudar matemática para PEI. Fica tranquilo, ele está aqui na descrição. Eu coloquei na descrição esse vídeo. Assista para você ver o que eu te ensinei. Agora, vamos ver esses segredos na prática em cima das questões. Então, eu separei algumas questões aqui para nós fazermos. Questões essas da prova de PEI, 2011, 2015, misturada aí. E vamos embora, 2012. Acho que tem 2012 também, mas não lembro. Então, bora praticar. Você vai ver que você é capaz. Show? Não deixe de assistir o vídeo da semana passada. Vamos lá? Deixa eu apagar aqui. O apagador, eu não sei onde eu coloquei, mas enfim. Vamos lá. O lance é apagar e continuar. Vem comigo. Para a divisória. Galera, eu vou te ensinar algo agora muito poderoso que nós ensinamos no nosso curso. Que nós chamamos de método dos 50, na hora de resolver as questões. Imaginando, o que é esse método dos 50? Galera, é um método muito poderoso que consiste em você sublinhar para identificar. O que eu quero dizer com isso? Sublinhar para identificar. Você vai sublinhar, literalmente, você vai sublinhar e vai resolver 50% da questão. Sério. Porque 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Então, vem comigo. É isso que você vai aprender agora. Uma questão de PEI 2012. Maria mora muito longe do seu trabalho e precisa tomar três ônibus para chegar até ele. ela dispõe de três linhas que a levam do bairro A, onde mora, até o bairro Q, B. Então, ela tem três linhas para ir do A para o B. Em seguida, há cinco opções de linhas para ir do bairro B até o bairro C. Finalmente, duas linhas de ônibus podem levá-la do bairro C até o bairro D, onde ela trabalha. Dessa forma, o número máximo de maneiras diferentes que Maria pode escolher as três linhas que a levarão de casa até seu trabalho equivale a... Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, olha para cá. Você tem que estar ligado nisso aqui, nessas duas coisas. Se liga, olha, presta atenção. Toda questão que pede para escolher um de cada, é sério, um de cada, a questão vai te pedir para escolher um de cada, e vai pedir também uma outra coisa, o número máximo de maneiras, tá? De maneiras. O número máximo de maneiras. Essa questão, meu povo, é uma questão de princípio multiplicativo. Sempre, Renato, sempre. Toda questão que te passar isso, você está diante de uma questão de princípio multiplicativo. Show? O nome é bem sugestivo. Princípio o quê? Multiplicativo. Se é princípio multiplicativo, significa que você está o quê? Mu vai ter que multiplicar. Tá bom? E aí, você vai separar o quê? Ela vai do A para o B, né? Depois, ela vai de onde até onde? Ela vai do B para o C, e por último, ela vai do C até o D. Correto? Agora, vamos lá. Quantas possibilidades ela tem para ir do A até o B? Do A até o B, ela tem três linhas, três possibilidades. Correto? Essa questão de princípio multiplicativo, por quê? Ela tem que escolher um de cada, um de A para o B, um do B para o C e um do C para o D, e pedir o número máximo de maneiras. Pronto. Princípio multiplicativo. E a gente pensa o quê? Nessas possibilidades. Vamos lá. Aqui eu tenho quantas, do A para o B? Eu tenho três. Do B para o C, eu tenho cinco. E do C para o D, eu tenho duas. Agora, é só fazer o quê? Multiplicar geral. Quanto dá? Trinta. Está aí a minha resposta. Qual é o gabarito? Letra C. Marca aí o V da vitória, letra C. Show de bola? Beleza. Viu como é poderoso esse método de cinquenta? Tudo é um processo. Quando a gente vai resolver a questão, o primeiro processo é o método de cinquenta, depois vem o método MPP, que é isso aqui, para você identificar e matar a questão rápido. Show? Beleza, então. Dá o teu pause aí, copia. E bora lá. Pro próximo. Vamos lá. Ó, se liga. Vem comigo. Ó. Durante uma aula, uma professora afirmou, minha idade é um número natural que é, ao mesmo tempo, múltiplo de oito e divisor de setenta e dois. Então, essa é a idade da professora. Aí ele pede, ó, o produto dos algarismos, que formam um número que representa a idade da professora é igual a, aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? O produto dos algarismos. Primeira coisa, você tem que achar o resultado. Quando você encontrar o resultado, você vai achar o produto. O que é o produto dos algarismos? Você vai multiplicar. Por exemplo, vamos supor que a idade da professora é trinta e seis. Sei lá, não sei nem se é, tá? Tô supondo. Aí o produto vai ser três vezes seis que é a dezoitão. Show de bola? É isso. É isso que a gente tá trabalhando aqui. Deixa eu apagar. Agora vamos lá. Fica ligado, porque esse tipo de questão cai o tempo todo. Questão pra você encontrar os múltiplos de alguém. Se liga. Minha idade é um número natural que é, ao mesmo tempo. Múltiplo de oito e divisor de setenta e dois. Então vocês têm que achar um múltiplo de oito e divisor de setenta e dois. Mas, Renato, como é que eu faço pra achar os múltiplos de um número? Olha pra cá. Pra achar os múltiplos de oito, você pega oito e vai multiplicando pelos números naturais. Começando com dois. Quanto é oito vezes dois? Dezesseis. No caso aqui eu vou multiplicar. Pode multiplicar pelos números inteiros, tá bom? Mas assim, no caso eu multiplico pelos naturais, porque eu quero a idade. Idade do professor positiva. Mas enfim, tá? Oito vezes dois dá quanto? Dezesseis. Ou seja, dezesseis é múltiplo de oito. Ok? Agora, pega a visão. Você vai fazer nessa conta, vai achar o resultado. Você tem que ver qual o número, o resultado, também é divisor de setenta e dois. É isso que você tem que ver. Chorebola? É isso que você tem que ver. Oito vezes dois, dezesseis. Dezesseis é divisor de setenta e dois? Gente, pra você ver se dezesseis é divisor de setenta e dois, basta você pegar setenta e dois e dividir por dezesseis. Se essa divisão for exata, tá certo. Nesse caso não é. Então a professora não tem dezesseis anos. Show? Agora eu vou oito vezes três. Quanto é oito vezes três? Quanto é oito vezes três, galera? Vinte e quatro. Opa! Vamos lá. Setenta e dois dividido por vinte e quatro dá três e resto zero. Opa! O vinte e quatro, ele é múltiplo de oito, também é divisor de setenta e dois. Cheguei. Qual é a idade da professora? Vinte e quatro. Morreu. Entenderam? Se fosse o outro, é oito vezes quatro. Oito vezes cinco, até aparecer. Mas tem que atender os dois, tá bom? Aí vamos lá. Ele quer a idade. A idade da professora é vinte e quatro anos. Só que ele quer o produto dos algarismos. Muito cuidado. Ah, Renato, não tem vinte e quatro ali. Agradece a Deus, né? Porque não é vinte e quatro. Produto dos algarismos. Vamos lá. Isso daí vai ficar dois vezes quatro. Que dá oito. Esse é o produto dos algarismos. O produto dos algarismos é oito. Marco V da vitória, letra B. É, tá aí. Muito legal, né? Tranquilo? Renato, eu tava fazendo aqui e essa questão tinha que ser anulada. Porque setenta e dois é múltiplo de oito e é divisor de setenta e dois também. E quando faz sete vezes dois, quatorze, não tem. Pronto. Você mesmo já respondeu. Não tem que ser anulada. Por quê? Setenta e dois é múltiplo de oito e é divisor de setenta e dois também. Concordo com você. Até aí tá certo. Quando você multiplica sete vezes dois, dá quatorze. Tem quatorze nas opções? Não. Então, não tem por que ser anulada. A única opção correta é oito. Acabou. Entendeu? Não tenta. Às vezes eu entendo. A gente deposita muita coisa e tal. Mas faz a tua parte. Estuda. Não dá mole. Porque tem coisas que não dão. Não tem como ser anulada. Tá bom? Então, vai lá. Copia aí. E aí? Pegaram? Cara, vocês precisam saber isso. Vocês precisam mesmo. Deixa eu apagar aqui. Você precisa saber isso aqui porque isso cai em toda a prova. E se você quer assinar a sua posse, você precisa estar com tudo em dia e desvendando o segredo da matemática para a PEI, que é o que nós estamos fazendo. E se você quer assinar a sua posse como a nossa dona Michelle fez, eu tenho certeza que esse é o caminho para você. Tá bom? Olha aí a Michelle, ela mandou essa foto assinando a posse e o detalhe. Ela está com a caneta do MPP, que você só ganha na imersão. Nós fizemos a imersão MPP para a PEF. Ela foi e ganhou. Ela assinou de PAI, né? No caso, mandou a mensagem. Boa tarde, Renato. Quero te agradecer novamente por toda a dedicação e palavras de incentivos trocadas em sala de aula, nos aulões e no YouTube. Você é 10 e hoje a tão esperada posse chegou. Mais uma vez, obrigado. Michelle, eu que agradeço pelo carinho de sempre. Sempre muito solícita. Sempre participativa nas aulas. E assim, foi um prazer participar dessa caminhada com você. e que nós possamos inspirar mais pessoas, que mais pessoas assinem a posse com a caneta do MPP. Show de bola, né? Muito bom, muito bom. Esse é o nosso combustível. Tenho certeza que a próxima foto que vem aqui é a sua. Segue. Apenas siga o método. Vamos lá. Vamos continuar. Se liga. Opa! Sai pra lá. Sai pra lá. Olha os matemáticos vuduzeiros aí, ó. As energias negativas querendo chegar aqui, mas aqui não tem vez. Aqui é o método MPP de verdade. Vamos lá, ó. Uma questão aí, ó. Outra questão. Em uma escola, a quantidade de meninos, presta atenção, que o que eu vou te ensinar aqui é muito poderoso, mas muito. Tu nunca mais vai ficar perdido numa questão dessa. A quantidade de meninos representa 3 quartos da quantidade de meninas. Então, meninos representa 3 quartos das meninas. Logo, a quantidade de meninas em relação ao total de alunos dessa escola é representada pela seguinte fração. Aí você, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Olha pra cá, galera. Primeira coisa que você tem que separar. Ele falou que a quantidade de meninos representa 3 quartos da quantidade de meninas. Ou seja, vem aqui comigo. Botar aqui no cantinho, ó. Meninos, né? É igual a 3 quartos das meninas. Ok? Meninos é igual a 3 quartos das meninas. Vou colocar aqui, ó. 3 meninos é 3 quartos das meninas. Show de bola? E aí ele diz, ele perde a quantidade de meninas em relação ao total de alunos. É isso que ele quer. Meninas em relação ao total. E você, meu Deus! Como é que eu vou fazer? Galera, aqui é que vem a jogada. Se liga. Aqui é que mata tudo. Se liga no que eu vou te falar. Opa, ficou horrível isso, né? Gente, toda vez que a questão fala assim, ó. Meninos é 3 quartos das meninas. Tá? Meninos é 3 quartos das meninas. Ele tá te dando a razão de menina e menina. Sempre, sempre. Então, toda vez que eu te falar. Meninos é 3 quartos das meninas. Anota isso. Ele tá te dando que a razão de meninos e meninas é igual a 3 quartos. Ele tá te dando isso. Que a razão de meninos e meninas é igual a 3 quartos. É isso que ele tá te dando. Quando ele falar, é sempre isso. Tá legal? Sempre. E aí é que entra o método. Se liga. Quando você joga isso, o método já começou. Quando você joga isso, a questão deu algum valor total pra gente? Não deu nenhum valor total. Não deu nenhum valor total. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai assumir que nós temos 3 meninos. É só isso. Só isso. Sempre que a questão não der nenhum valor e pedir uma outra razão, você assume que tem 3 meninos e 3 o quê? Meninas. Acabou. Sempre. Se você tem 3 meninos e 3 meninas, qual o total de alunos que você tem? 3 mais 4 que é 7. Ah, não acredito que é só isso. É só isso. E aí ele vem e pede a razão de meninas para o total. Quantas meninas eu tenho? 4. Qual é o total? 7. Pronto. Qual é a razão de meninas para o total? 4 sétimos. Marco V da vitória na letra A. Muito bom, né? Muito bom. Sempre isso. De novo. Dois coisas que você tem que saber que aí entra o método. Olha só. Meninos é 3 quartos das meninas. Isso quer dizer que menino sobre menina é 3 quartos. Renato, se tivesse falado menina é 2 quintos das meninas. Menino sobre menina, 2 quintos. Acabou. Tá? Meninas sobre o total. O que ele quer? Então, você vai e não deu nenhum valor ali. Você assume que tem 3 meninos e 4 meninas. Daí o total é 3 mais 4 que é 7. A razão de meninas sobre o total, 4 sétimos letra A. Muito bom. Acabou. Não precisa se estressar. Bora para a próxima, né? Bora lá. Deixa eu apagar. Vou apagar aqui com o meu apagador de última geração. Pela que eu vou sujando a minha mão toda, né? Porque eu vou cada hora fazendo de um lado. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui, ó. Mais uma questão aí da prova de P. 2011. Vamos lá. Se liga nessa. A figura abaixo representa um círculo dividido em 8 partes iguais. Círculo 8 partes iguais. Em relação à área total do círculo, cada uma, ó, cada uma dessas partes representa o seguinte percentual. Aí você, meu Deus do céu, eu não sei área. Gente, a questão não é de área, a questão é de porcentagem. Por isso existe o método de 50, nós criamos. Por quê? Porque é você identificar. E porcentagem, você já vai na tua mente. Porcentagem. Vou montar uma regrinha de 3 e multiplicar cruzado. E o total é 100%. Vamos lá? Muito simples. Qual o total de partes? 8 vai estar para 100%. Você quer cada uma. 1 vale x. Acabou. 8 é 100%. 1 é x. Acabou a questão. Multiplica cruzado, por favor. 8 vezes x dá o quê? 8x. 1 vezes 100 dá 100. Daí, 8 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 100 dividido por 8. E aí? Pega essa visão. Tudo bem? Renato, eu fui direto. 100 por 8. Tá certo. Mas toma cuidado, porque se eu não tivesse pedido uma parte, você ia ter que fazer a regrinha de 3. Então, aprende. Tá bom? 1 é x. Agora, se liga que o que eu vou te ensinar aqui agora é muito poderoso, mas muito mesmo. Por que é muito poderoso? Porque você vai usar isso em diversas questões. Mas, escuta, sempre que você... Opa! Sai lá, vá! Sai pra lá. Sempre que você for dividir para encontrar a resposta, olhe para a resposta. Se você reparar, em todas as opções, o primeiro número é 1. 1. 1 vezes 8 é 8. Dá 2, né? 20. Agora, o segundo número. Nas opções, ou é 2 ou é 4. Aqui vai ser 2. 2 vezes 8, 16. Sobram 4. Daí, eu elimino a letra C e a letra D. Aí, o que eu vou ter que fazer? Botar a vírgula. Só que se eu boto a vírgula aqui, eu boto 0. E aí, o outro número é 5 ou é 7? Vai ser quem? 5. Pronto. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco o V da vitória. Show? Galera, aprende isso daqui, entenda. Porque isso é muito poderoso. Mas, muito poderoso mesmo. Por quê? Você não fica perdendo tempo. Tá bom? Então, dá a tua pausa aí. Copia, tira o print. Bora lá. Bora aprender. Show de bola? Então, deixa eu apagar aqui. Ah, meu Deus. Estava tão gostosinho, Renato. Mas, assim, o que eu quero de vocês? Entenderam o segredo da prova de PEI? É só seguir, galera. É só seguir. Aqui estamos. Se você quer mais conteúdo, aqui estão nas redes sociais. Meu Instagram e Facebook. Todo dia tem dois vídeos novos, tanto no Instagram, no meu, no do Marcão e no Matemática para passar, que você tem aqui embaixo na descrição. Tá bom? E se você quer chegar no próximo nível, você está comprometido com a tua aprovação e quer se preparar com antecedência, aqui está o curso que vai fazer você chegar no próximo nível, que é o método MPP na íntegra. É o nosso curso para PEI. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link. Clica nesse link. Vem assistir uma aula do próprio curso, porque a aula é diferente. Óbvio que é diferente do YouTube. E lá você vai ver todos os bônus que nós preparamos. Eu tenho certeza que você vai amar. E casos de sucesso de alunos nossos. Veja lá. Você vai adorar. Pessoas que estudaram por esse curso, que tinham dificuldade como você aí, hoje em dia não tem mais. Então, vai lá e vê. Eu tenho certeza que você vai amar. Beleza? E para finalizar, está aí. E deixa eu te falar uma coisa. Deixa lá tarde. Se você está estudando para PEI, toda quinta, 8 horas tem vídeo. Toda quinta, 8 horas. É o nosso encontro. Então, não esqueça. Tá bom? Isso. Essa é a prova. Para ser um campeão, você tem que acreditar em si mesmo, quando ninguém mais acredita. Aí eu te pergunto. Você acredita em si mesmo, quando ninguém mais acredita? Eu acreditei em mim, quando ninguém mais acreditava. Ou quase ninguém. Meus pais sempre me acreditaram. E hoje eu estou aqui falando para você. Então, isso para mim, é muito, essa frase para mim, é muito importante. Até porque, ninguém, você não precisa que ninguém acredite em você, a não ser você mesmo. Porque você perde para você mesmo e você ganha para você mesmo. Eu leio uma frase no cara que eu sigo e tal, é você versus você. É isso mesmo. É você versus você nessa caminhada. Faça o seu melhor, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza? Galera, muito obrigado a todos. Um beijo. Até semana que vem. Valeu.